A mãe do adolescente João Guilherme Garcia Silva, de 12 anos de idade, ela denunciou que o filho foi vítima de bullying na escola, após ter sido agredido por sete adolescentes, ali no Escolão do Mucambinho, zona norte da nossa capital, Terezinha. Quem traz detalhes é o nosso amigo Francisco Filho, que me espelha para geral, é o Fabrício, filho da Dona Maria das Graças. Vai lá, Dior! Na última terça-feira, dia 23 de abril, uma mãe, ela, a senhora Isamara da Costa e Silva, recebeu uma mensagem no aplicativo WhatsApp, informando que o seu filho teria sido agredido por alguns coleguinhas na escola. Na escola, o Escolão do Mucambinho, tradicional, lá naquela região, na zona norte de Terezinha. Apavorada, ela procurou a escola que disse que estará dando todo o apoio necessário após essa situação. Inclusive, a mãe informou aqui para a nossa equipe de reportagem que os agressores foram suspensos, mas que devem voltar na próxima semana. A mãe, claro, bastante inconformada com essa situação, informou que o seu filho, de 12 anos de idade, encontra-se triste, não querendo mais voltar para a escola e nem para a prática de esportes. Ela veio até aqui, ao Instituto de Medicina Legal, para a realização dos exames que são necessários, apesar de nenhum hematoma ter sido encontrado nesse garoto. Quando meu filho chegou, ele me relatou tudo isso, que ele tinha apanhado no colégio, que para ele poder entrar num grupo lá de amizade, eles tinham que batizar. E o batizado era tapear a criança, chutar a criança. E foi isso que aconteceu com meu filho. Ele chegou falando para mim, porque o Guilherme é uma criança muito envergonhada. E principalmente quando ele apanha na rua. Ele nem me fala, entendeu? Ele nem me fala. Ele só me falou esse caso, Biaí, porque foram vários. E a professora, e teve um amiguinho dele que viu, e foi comunicar à diretora lá. Eu vou agir de acordo com o protocolo, porque eu quero justiça. Porque numa escola daquela, monitorada com câmeras, também deveria ter o pilotão mirim, pilotão andando na hora do recreio, para não estar acontecendo isso que aconteceu com o João Guilherme. Eu não estou lutando só por mim, não. Eu estou lutando também por outras mães, que também têm filhos lá também. Isso hoje está acontecendo comigo. Amanhã pode ser com o seu filho também. Aconteceu pior como aconteceu com aquele rapaz lá em São Paulo. E eu não queria isso. Eu sou do futebol para casa, da escola para casa. Eu não sou dessas coisas, esse negócio de facção, essas coisas que eles falaram lá. Falaram que é trote. Mas quando eles falaram batizar, eu não entendi muito o que eram. Mas essas coisas que ficaram falando, eu não queria que acontecesse. Eu queria até sair de perto, depois que eles falaram lá. Deu certo. Gente, olha, o seguinte, acho que há quatro dias, no máximo cinco dias, Ilha Grande, interior de São Paulo, aconteceu, um jovem de 14 anos veio a falecer por conta desse tipo de situação aí. Antes de fazer meus comentários aqui, por meio de nota, a Prefeitura de Teresina, através da Secretaria Municipal de Educação, viu, Marcelo? A CEMEC lamentou o ocorrido e informou que desenvolve projetos de acolhimento e orientações contra bullying e qualquer outro tipo de violência. Além disso, a pasta municipal se colocou à disposição da família para atendimento e acompanhamento, principalmente psicológico. Agora, eu vim para cá. A Ilha Grande, interior de São Paulo, foi isso. Uma criança foi espancada até a morte, a criança tinha também... Era uma criança autista, não era, Ed? Ela foi espancada, foi para casa e veio a falecer. E aí, eu vou fazer aqui a seguinte pergunta. A gente se expressa em relação à Prefeitura, à Secretaria de Educação do município. Aí vem o outro lado aqui, viu, Diol? Que fica o grande questionamento. Eu me lembro muito bem, quando eu estudava lá na na unidade de escola Anís de Abreu, tinha como diretora lá a Dona Moreninha, Nazaré secretária, a Margarida, filha da professora Moreninha, também secretária. Meu amigo velho, quando a Dona Moreninha olhava para a gente, ela dizia, menino, não é desse jeito. Todo mundo já ficava murchinho. Aí tinha eu, o James, Marquinhos 100%, o Carlos, o César, e outros colegas daquele tempo ali. rapaz, a gente colocava, né, entre as pernas, baixava aqui as orelhinhas, e disse, senhora, diretor. Qual o meu questionamento hoje? Como é que está, e aqui o espaço está aberto, para a diretoria da escola. que antes de chegar lá no prefeito, dentro do ambiente escolar, há toda uma equipe para manter a ordem ali no local. Há um sistema de monitoramento de câmeras, mas há uma pessoa ali para dar as rédeas, direção escolar, seja o diretor, seja a diretora. Diretor, diretora, secretário, secretária, o corteiro, ou vigia, há uma equipe. Onde é que estava essa equipe? No momento dessa agressão a esse jovem. Que essa equipe, na verdade, ela tem que se manifestar, não é na hora, nem na hora da agressão, ela tem que se manifestar bem antes de sala em sala, dizendo o que pode e o que não pode. Se houve esse batizado aí, e outros batizados já aconteceram. Foi não, senhor Ed? Foi não, Pedro Cartoso TV? E em quantos batizados já houve uma punição para esse grupo? Que a gente sabe que não é a escola toda, é uma minoria. Cadê a punição para esse povo? Aí vem o outro lado da história. Às vezes, o diretor grita, que a expressão hoje não é nem gritar, mas o diretor está ali, chama a atenção, que é uma rigidez maior, e aí chega lá, o aluno vai e diz para o papai, papai, o diretor brigou comigo. E tem pai e mãe que não quer nem ouvir a versão do professor ou do diretor, que não é o caso dessa mãe aí, viu gente? Que não é o caso dessa mãe aí. Estou fazendo a introdução para chegar lá. Já chega na escola agredindo o professor, gritando, sem saber nem de fato o que aconteceu. Sem nem saber de fato o que aconteceu. Então, tem que haver um diálogo aí entre a escola e as famílias. e a educação, ela não é só na escola. A criança, o jovem, já tem que ir para a escola educado. A educação é uma parceria. Esses agressores aí, essas crianças que agrediram aí, essa outra criança, esses adolescentes que agrediram aí, esse outro adolescente aí, como é que está a educação deles na escola? Como é que está o acompanhamento familiar? Como é que está essa união entre escola e família? Esses adolescentes que agrediram essa criança nessa brincadeira de muito mau gosto, será assim na casa deles? O pai, pelo menos, pergunta assim, meu filho tem tarefa hoje? não estou aqui condenando ninguém e nem dizendo como é que tem que ser. Eu não vou mentir para você não, a mamãe não era uma de cobrar tarefa minha não, nem lembro quando a mamãe cobrava tarefa minha. Eu estou bem aqui hoje. Um monte de gente diz que é sorte, mas não viram eu dormindo cedo, acordando tarde, não vira a primeira vez que eu saí de casa para ir para o jardim, jardim São José, a mamãe dormindo e eu me mandei. A mamãe acordou não sabia nem onde era que eu estava. Em tudo aí tem as exceções. Muitos vão dizer que eu tive sorte, poucos vão dizer assim, não, ele é esforçado. Porque é muito mais esforço do que é sorte, gente. O que faz a gente é o meio. Como está a questão desses, querendo ou não querendo, são agressores, não são não, senhor? São agressores. Como é que está lá no ambiente familiar? a mãe cobra uma tarefa? O pai ajuda? O pai pergunta? vai estar ali próximo? É um ambiente familiar agressivo que esse jovem leva essa agressão para dentro da escola? e aí? Como é que fica? Até quando essa questão desse batismo não é só lá, não. nas melhores faculdades, universidades, tem essa brincadeira de mau gosto aí. Brasil! É, nas universidades é uma calorada. Essa mãe, eu quero parabenizar essa mãe aí, gente, por ela estar tentando proteger outros adolescentes, outras crianças e outras mães. Nosso amigo Magela Lima estava lá no distrito na hora que ela foi registrar o boletim de ocorrência. O ambiente escolar não é um ambiente para... é um processo de formação do cidadão e da cidadã. Não é um ambiente para esse tipo de brincadeira. Eu não sei, por isso que eu estou dizendo, o espaço está aqui aberto para a diretora ou para o diretor dessa escola. Você vem conversar e dizer como é que... Já pensou, senhor Ed, se a... a diretora ou o diretor dessa escola... Ei! todo mundo para a diretoria agora, bora! E aí, como seria a reação dos pais? Mamãe, a professora boteou na diretoria hoje, só porque... E aí? O diretor ou a diretora da escola pode não ter tomado ali uma decisão enérgica com medo até de represárias depois. um tempo teve-se uma discussão se poderia ou não um policial estar ali na escola. Tu lembra Ed? Não, se eu quei, porque é isso, porque é aquilo outro. Olha o que foi que essa mãe pediu aí. A gente tem que ter um policial, tem que ter alguém ali para manter a ordem, tem que ter alguém para proteger. aqui é assim, é aluno que entra na escola armada, sem contar que no passado bem próximo teve um aluno que entrou lá no próprio, nessa mesma escola com um revólver dentro da mochila. Não foi isso, Pedro Cardoso? Um revólver dentro da mochila. Você imagina se essa brincadeira fosse no mesmo dia que esse aluno estava com esse revólver dentro da mochila? Estou dizendo que tem que ter um policial, que tem que ter, mas você imagina se tem uma figura ali da segurança, a postura vai ser diferente. A postura vai ser diferente. Alguém da guarda municipal que era para já ter um uma pessoa lá da guarda municipal fixa porque foi um aluno encontrado dentro da escola com revólver dentro da mochila. E aí? Eita, Brasilzão!